Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 12 versículos, 10b ao 16. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, se não o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Salmo responsorial retirado do Salmo 144 É justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder, de geração em geração. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila, e levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 4, nos versículos 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, Com autoridade e poder, E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Meditando a palavra de Deus, O espírito é quem revela a Deus. A sabedoria meramente humana não consegue decifrá-lo. É essa a mensagem que o apóstolo Paulo está transmitindo A comunidade de Corinto na primeira leitura. Somente por meio da fé pode-se chegar ao conhecimento de Deus. Nenhum raciocínio humano ou esquema mental, Por mais elaborado que seja, Consegue desvendar os mistérios do Senhor. Por isso devemos ser homens e mulheres espirituais, Isto é, enriquecidos com o dom do Espírito, Para que consigamos conhecê-lo verdadeiramente. No texto evangélico, Jesus está na Galileia. Nesta cena, chamam a atenção dois aspectos. O primeiro, o reconhecimento do espírito mal de quem é, Verdadeiramente Jesus. És o santo de Deus. E o segundo aspecto é a derrota do mal, Pelo poder, autoridade, exousia, do Senhor. O mal não triunfa diante do bem. Pelo contrário, em Deus, por meio de Jesus, A força de Deus, nós já fomos libertados e salvos. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia Em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força E invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, Professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, Graças a seu batismo, Com a força de sua crucificação e morte, Com a força de sua ressurreição e ascensão, Com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, Obediente aos anjos, A serviço dos arcanjos, Na esperança da ressurreição, Para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, As predições dos profetas, Os ensinamentos dos apóstolos, A fé dos confessores, A inocência das santas virgens, Os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, A luz do sol, O brilho da lua, O esplendor do fogo, A velocidade do trovão, A rapidez do vento, A profundidade dos mares, A permanência da terra, A firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, Sua grandeza que me apoia, Sua sabedoria que me guia, Seu olho que me cuida, Seu ouvido que me escuta, Sua palavra que me fala, Sua mão que me defende, Seu caminho para segui-lo, Seu escudo para proteger-me, Sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, Da tentação dos vícios, Daqueles que me desejam o mal, Longe ou perto, Só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, Contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, Contra as invocações dos falsos profetas, Contra as nefastas leis da pagania, Contra as falsas leis da heresia, Contra as artes da idolatria, Contra os feitiços das bruxas, Quiromantes e feiticeiros, Contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma, Cristo que me proteja hoje contra o veneno, Contra o fogo, Contra morrer afogado, Contra ser ferido, Para que assim venha a minha abundante consolo, Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força, E invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, Professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém.